Boa noite, pessoal. Vamos estudar física, certo? Vou resolver mais um simulado da Unifol, tá? Então, esse é o segundo, apesar de aqui ter um... é o segundo simulado que eu faço, tá? Então, com questões que têm tudo a ver, para cá aí, né? Que é que lá não tem uma contextualização na questão e tudo, mas é porque isso não vai interferir na questão, mas são assuntos que podem cair idênticos, muito parecidos, semelhantes e que ajudam a revisar o conteúdo todo, tá? Então, pretendo fazer essas revisões em cima de questões de simulados com cinco questões, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Daniel Cândido e sou professor particular há 13 anos, 14 anos aqui em Fortaleza e vêm sempre ajudando os alunos, né? A passar nos vestibulares e aprender os conteúdos de matemática, física e química. Então, vamos lá para a resolução dessas questões. Primeira questão, tá? Então, essa primeira questão, as de olho anunciado, ela tem tudo a ver, ó? Porque é um gráfico de DDP em função da corrente de um determinado elemento de um circuito, né? Então, se você se lembrar bem, na Unifor, na última prova que teve, que foi a 2020.1, certo? A última questão de física foi uma questão que envolvia resistores, que envolvia gráfico, tá? Então, em geral, a prova da Unifor, ela gosta de gráficos. E eu trouxe um diferente, né? Porque, obviamente, as questões não caem idênticas. Eu trouxe um gráficozinho aqui também da parte de eletrodinâmica, que é uma das partes mais importantes, né? O gráfico a seguir representa a DDP em função da corrente I para um determinado elemento de circuito. Então, ele não diz qual é o elemento. Então, ele só diz que o elemento, ó, quando não está passando corrente nenhuma, tem tensão 12, ó, esse ponto aqui, quando ele está sendo submetido com uma tensão de 8, ó, esse elemento, passa uma corrente de 2, né? E vai ter um ponto bem aqui, né? Em que ele não deu valor, porém, vai ser quando a DDP é nula. Enfim, essa curva característica aqui é de que elemento do circuito, tá? Então, a gente lembra que isso aqui é uma curva de um gerador, certo? A curva do gerador, ela é fácil lembrar que ela é para baixo, né? É uma reta decrescente por causa da equação do gerador, que é U, é igual a E menos RI. Então, esse menos faz com que o gráfico do U em função do I, ó, né? Seja decrescente, porque o Azinho é negativo, ó. Então, isso aqui, lembra aquela fórmula, ó, Y é igual a AX mais B, né? Porque esse aqui, ó, tá fazendo o papel do X, ó, e esse aqui tá fazendo o papel do Y, tá? Então, esse cara aqui é como se fosse o nosso Bzinho, certo? E esse cara aqui é como se fosse o nosso Azinho, e aí o X, ó, quem tá fazendo o papel é o nosso I. Então, quando o A é negativo, né, a reta é decrescente, tá? Então, essa curva aqui, ela é do gerador, tá? A curva do receptor, né, que é o motor elétrico e tal, a curva do receptor, ela é o E, que a gente muda só o formato, mas é linha e é a mesma coisa praticamente. Então, o E' vai ser mais o Rzinho vezes o I. Então, se fosse um receptor, seria uma reta crescente, mas que, ó, é mais, por isso que é crescente, e não começaria na origem, né? Esse valorzinho aqui seria o E' e não começaria na origem. O que começa da origem é o resistor, tá? Então, o que começa da origem é o resistor aqui, ó. Então, a curva característica de um resistor é essa. Então, você submete ele a um determinado U, ele tem um determinado I, e a equação é U é igual a RI. Então, essa é a curva característica do gerador, certo? E quando o I é zero, ó, bem aqui o I é zero, né, o eixo X, ele é zero aqui, ó. Se o I for zero, vai dar o E. Então, esse valor aqui de cima, ele é o próprio E, que é a força eletromotriz, né? E o que é que esse ponto aqui tá dizendo pra gente, ó? A gente olha aqui, ó, quando o U for oito volts, né, a corrente, a gente olha aqui pra baixo, ó, é dois amperes. Então, você substitui, ó, o U, ele é oito nesse determinado ponto. O Ezinho, ele é doze menos o Rzinho, que vai ser dois. O Rzinho é o que a gente quer descobrir, e o I é que é dois, não vai ficar dois Rzinho, dois Rzinho, tá? Então, dois Rzinho tá negativo, ó, o dois é da corrente aqui, que é o I, tá? O Rzinho eu coloquei aqui porque não importa, né? Joguei pro lado de lá, ficou dois Rzinho, joguei o oito pra cá, vai ficar doze menos oito. Então, vai ficar dois Rzinho, vai ser quatro. E o Rzinho vai ser dois Ohms, certo? O Rzinho vai ser dois Ohms, beleza? Então, é um gerador de resistência interna, dois Ohms, beleza? Então, é uma questão importante, questão sobre esse dispositivo gerador. Uma questão específica de um gerador faz tempo que não cai, porém, faz parte da eletrodinâmica, que é um dos assuntos que mais são cobrados nos vestibulares, beleza? Então, vamos para a próxima, tá? A próxima é uma questão de acústica, tá? Então, a gente lembra que teve uma prova muito difícil, 2019.1, que caiu, né, um diapasão, uma questão do cara do violino e tal, que tinha efeito Doppler, né? Que é uma das coisas que é bem cobradas, né, na prova da Unifor. Aqui, essa questão, ela é uma questão muito boa, questão também da Unifor, só que é uma questão um pouco mais antiga, tá? E é sobre acústica, sobre cordas, tá? Então, a afinação é uma das tarefas mais importantes, no sentido de obter a maior qualidade musical de um instrumento. O famoso violonista israelense Isaac Perlman, considerado um dos melhores violonistas de sua geração, cuida pessoalmente desta tarefa. Antes de suas grandes apresentações, uma das cordas de seu violino, cujo comprimento é de 50 centímetros, então ele está dando o comprimento da corda inteira, tá? 50 centímetros, vibrando em sua frequência fundamental, a frequência fundamental é o primeiro harmônico, né? O N, que a gente diz nas fórmulas, é o harmônico que está sendo tocado, tá? O harmônico que está sendo tocado, o primeiro harmônico, qual é o formato, Daniel? Ou seja, eu tenho uma corda esticada aqui, né? Entre dois pontos aqui. Quando ele diz que a corda está vibrando no primeiro harmônico, significa que a corda, ela está assim, ó, certo? Ela, o comprimento da corda, o L, é igual a λ sobre 2, porque isso aqui é meia onda, então a corda está subindo e descendo todinha junto. É o primeiro modo de vibração, que é chamado modo fundamental, beleza? Então, ele diz assim, ó, vibrando sua frequência fundamental, foi afinada para a nota Lá padrão de 440. Então, a corda tocando sozinha, puf, né? A corda faz o som de 440 Hz, que é a nota Lá, beleza? Com seu comprimento total, ó, ele diz, A que distância de sua extremidade superior esta corda deverá ser pressionada para emitir a nota Dó de frequência 512? Tá. Então, ele vai pressionar a corda, tá? Então, vou fazer mais ou menos aqui um esboço aqui, né? Mas a gente sabe que o desenho aqui é meio complicado, né? Na verdade, para ser um violino, esse bicho aqui tinha que ser maior. Mas o que importa é a ideia, né, gente? Então, é o seguinte, você imagina, você imagina uma corda, certo? Isso aqui sendo uma corda, beleza. Tá. Então, você sabe que o músico, ele vai tocar por aqui. Aqui é o que ele chama de extremidade superior, tá? Então, a corda no seu comprimento total, ela vale 50 cm, certo? O cara, ele vai pressionar a corda. Então, por exemplo, se ele pressiona a corda bem aqui, quando ele tocar, né, a parte da corda que vai vibrar agora só é daqui para cá, ó. Certo? A parte da corda que vai vibrar só é daqui para cá. Ou seja, só vai vibrar esse L. E ele não quer saber esse L que fica vibrando, né? Ele quer saber o quê, Daniel? Que diabo ele quer saber? Ele quer saber a que distância da extremidade superior. Ele quer saber esse xzinho aqui, ó. Ele quer saber esse xzinho, que é essa distância daqui para cá, tá? Mas a gente vai achar o L. Então, primeiro, qual é a fórmula envolvida aqui, certo? Quando você toca uma corda, ele emite um som, uma frequência. Fórmula conhecida é F é igual a NV sobre 2L, certo? E aí, você tem que o harmônico é o primeiro, beleza, tá? E você pode fazer o seguinte, ó. O L que tá aqui dividindo, você joga para o lado de lá. Então, vai ficar a frequência vezes o L, vai ser igual ao harmônico, a velocidade e esse 2. Essa galerinha aqui, ó, ela vai ser constante. Como assim? A corda que o cara tá tocando solta, né? E depois, quando ele prende aqui, é a mesma corda. Então, se a mesma corda é o mesmo meio, a velocidade não vai mudar. Com a corda presa ou com a corda solta. A velocidade da onda na corda não vai mudar, tá? O 2 também, ó, né? E o N é o harmônico. Vai ser o mesmo harmônico fundamental, tá? Só que em outra frequência. E o que é que acontece? Se isso aqui é constante, quando o produto de duas grandezas é constante, a frequência e o comprimento da corda que tá vibrando são grandezas, ó, a frequência, o L, ó, é F e L, são, então, inversamente, inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Tá? Então, grandeza e inversamente proporcionais, o produto delas é uma constante, tá? Então, você faz, ó, na primeira situação, você faz, ó, a frequência na primeira situação vezes o comprimento da corda na primeira situação é igual à frequência na segunda situação vezes o comprimento da corda na segunda situação, já que F1, L1 é igual a isso aqui, ó. E o F2, L2 também é igual a isso aqui. Então, eu posso igualar essas coisas, tá? O que é que acontece? A frequência na primeira situação é 440 Hz, que é a nota lá. O comprimento da corda é 50 cm. Eu posso deixar assim, sem nenhum problema, porque se o L é aqui em centímetros, o L aqui vai dar em centímetros também, né? A frequência aqui é 512, que ele quer que seja a nota lá, e o L2 vai ser o comprimento da corda que vai vibrar. Lembrando que esse L2 é o que eu chamei aqui de L, ó, certo? Esse L2, que é o comprimento nessa segunda situação, é o que eu chamei de L, é a parte livre que vai vibrar, tá? Não é o que ele quer na questão, porque ele quer o X, mas a gente acha primeiro o L. E aí, essa conta, ela é muito feia. E é nossa senhora. E a gente lembra que, assim, eu gosto muito de simplificar os cálculos, porém, você analisa que as opções estão muito perto umas das outras, ó. 3, tem o 4, tem o 5, tem o 7, ou seja, são números muito próximos, 3, 4, 5. Se você for tentar arredondar, você corre o risco de errar aqui, tá? Então, as contas aqui são muito feias. Muito, muito, muito feias, certo? Então, o que é que eu gosto, o que é que eu faria numa questão como essa? Porque não tem como, né? Eu pegaria assim, eu pegaria um 2 daqui, que é 2 vezes 220. Pegaria o 2, multiplicaria aqui, então, ficaria 100, certo? 100 vezes 220. Então, eu só troquei aqui, apareceu 100, tá? E aqui é 512. Eu daria uma simplificada legal aqui, ó. Então, se eu simplificar esse cara por 4, vai dar 55. Se eu simplificar esse cara aqui por 4, vai dar 256, vai dar 128. Então, o nosso L aqui, ele vai ser 55 vezes 100, então, vai ser 5.500, dividido por 128. Complica, né? Uma conta dessa. Mas você já é grandinho, né? Você tá estudando fazer o vestibular de medicina. Então, você tem que saber fazer conta. E se você ficar usando a calculadora direto, você vai se dar mal, tá? Então, a gente não usa a calculadora direto, certo? Vai dar o 4. Então, o 4 vezes 8 dá 32. Então, eu não recomendo. Você tem que fazer essas contas, certo? Tem que ficar bom e hábil nessas contas. Errar menos besteira. Quanto mais a gente faz, a gente no começo vai errar, vai ficar chato, mas depois a gente vai pegando o jeito. Vai fazendo contas rápidas, tá? 4 vezes 2 dá 8, né? E 8 com 3 vai dar 11. Então, 4 vezes 8 dá 32. Vai o 3, ficou o 2. 4 vezes 2 dá 8. 9 dá 11. 4 vezes 1 é 4. Como vai dar 5 aqui? Beleza. Então, aqui fica 512. Você subtrai aqui. Isso aqui vai dar 38. cuidado, bota 48 aqui, não tem nada a ver, tá? 38 coloca o 0 aqui. Então, esse cara por 128 vai dar 256. Com 3 já passa 3. Será que dá 3 aqui? 38. Deixa eu ver aqui. Dá um 3, será? 3 vezes 8. Não, que vai ficar 84. Mas, ó, se eu multiplicar por 3, 128 por 3 vai ficar 3 vezes 8, 84. Aí, vai ficar 43. Isso aqui é 84. 3 vezes 8, 24. Vai o 2. Certo? Deixa eu apagar aqui. Ficou uma merda, né? Enfim, acontece, acontece. Mas, não use calculadora, né? Certo? Afinal, faça as contas. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, dá 6. 7, 8. 3 vezes 1, é 3. Linha, eu passo. Passou, mas passou só o 4, né, mano? Então, aqui, se passou só o 4, o 4 é muito pequeno. Então, dá pra dizer, dá pra você fechar os olhos aqui e dizer que é 0 e dá 43, certo? Então, você descobre que o L é 43. Então, se o L é 43 e o comprimento da corda é 50, certo? Se esse L aqui é 43, o comprimento da corda é 50, você subtrai pra achar esse xzinho. Então, o nosso famoso xzinho aqui, que é a distância que ele tá prendendo a corda até a parte superior, vai ser 50 menos o 43. Então, vai ser 7, certo? Então, a resposta daí tem que ser 7, beleza? Então, não tenha medo de cálculo. Se acostume com eles nas questões. Não fique usando calculadora direto. Não é saudável quando é muito perto da prova. Que acular é bom e tal, mas você tem que sofrer pra na hora da prova você desenrolar, ficar um pouco mais à vontade com essas contas e errar menos, tá? Quanto mais a gente faz uma coisa, menos a gente vai errando. Beleza, então. Questão 3. No circuito esquematizado ao lado, o A1 e o A2 são amperímetros idênticos. O A1 e A2 são amperímetros, né? Tem dois resistores, o R1 e R2, e tem uma chavezinha, né? Que é uma bateriazinha aqui, ó. Ligando-se a chave C, observa-se que... Então, ele quer que você diga o que é que acontece com as leituras dos amperímetros, tá? Quando você liga a chave C, tá? Então, eu vou dar aqui algumas explicações, ó. O que é que acontece aqui? Quando a chave C tá aberta, certo? Lembra que só tem esses dois resistores. Quando a chave C tá aberta, só vai ter esse cara aqui participando do circuito. Ou seja, a corrente vem, né? Vem aqui, vai passar aqui, vem aqui, tá? Ou seja, não tem mais ninguém, certo? Então, esse cara, que eu vou chamar a força eletromotriz dela de E, tá alimentando esse cara aqui, tá? Então, na verdade, você pode fazer o quê? O que é que tá acontecendo? Se eu for fazer o cálculo aqui, vai ficar assim, ó. O E, que é a DDP, vai ser igual a esse equivalente, que é o R1, vezes o I, certo? Então, a corrente que passa por esse cara aqui, eu podia botar que era E sobre o R1. Beleza. Corrente é E sobre R1, tá? Aí, e perceba uma coisa. Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, a diferença de potencial entre esses pontos é o E. Quando você vai fechar a chave, quando você fechar a chave aqui nessa situação, tá? Então, você fechou a chave. Beleza, Daniel. E aí, o que acontece? Perceba que os seus resistores vão ficar em paralelo. Os resistores vão ficar em paralelo. E eles não vão só ficar em paralelo entre si, como eles vão ficar em paralelo também com a DDP. Porque a DDP aqui tá entre A e B, né? E esse cara aqui é o permo A, porque não tem resistência. Esse aqui, B, é o mesmo B aqui. Ou seja, esses dois caras vão ficar com a mesma tensão. A DDP desse cara é a mesma DDP desse. Os resistores em paralelo, elas têm a mesma DDP, tá? E essa DDP vai ser a mesma do cara que tá alimentando eles, que é o E. Então, a DDP nesse cara continua a mesma, certo? Então, pra esse resistor, a resistência dele... A resistência é a mesma pra esse cara e a DDP dele é a mesma. Então, se a DDP dele é a mesma e a resistência dele é a mesma, a corrente que vai passar aqui vai ser a mesma. Então, o fato de você ter fechado aqui não vai modificar a corrente que vai passar aqui no A2, no perímetro A2. Porque quando você fechar, esse cara vai ficar em paralelo com esse, que vão ficar em paralelo com esse cara aqui que tá alimentando. Então, eles vão ficar todos em paralelo, todos com a mesma DDP, que é o E, que é a mesma DDP que antes alimentava esse cara sozinho. Então, a corrente dele vai ser a mesma, tá? E nesse cara aqui, nesse cara vai surgir uma corrente, né? Porque quando a chave fecha, vai surgir uma corrente, já que tem uma alimentação E. Então, vai ser igual a R2, certo? R2 vezes o I, tá? Então, a corrente que vai passar aqui agora, a corrente que vai passar nesse cara aqui, o I desse cara, né? Eu posso chamar até de I2, que é a corrente que passa nesse resistor 2, vai ser o E sobre o R2, ó. Tá? Então, a corrente que passa aqui vai ser E sobre R1, e a corrente que passa aqui é E sobre R2. Então, assim, pelo fato de você ter fechado, né? Fez surgir aqui uma corrente, tá? E aí, essa corrente aqui, né? Mais essa outra, o que é que causou no amperimetro A1? Um aumento, né? Ou seja, causou um aumento da corrente. Então, esse cara, ele não vai mudar, ele não muda, certo? Ele não muda. E esse felo aqui, certo? E esse felo aqui, ele vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque vai passar mais corrente aqui, tá? Então, a gente tem que se ligar nisso, certo? Esse aqui não muda, porque é a mesma situação antes e depois, porque é o mesmo cara que tá alimentando ele, e quando ele fecha a chave, ele fica em paralelo. Então, certo? E esse aqui vai passar uma corrente, porque agora ele vai estar participando do circuito. A gente pode pensar, então, esse aqui aumenta, né? E esse aqui não muda. Então, a gente, assim, a resposta, a leitura de A1 aumenta, e a leitura de A2 não muda, certo? Então, aumenta e não muda. Mesmo assim, você pode ter dúvida nessa questão, tá? É uma questãozinha interessante demais. Mas, você tem que, vou tentar desenrolar isso aqui, por outras maneiras também. Primeira coisa, ó. Quando você fecha a chave, né? Então, assim, essa seria a explicação. Tentarei outra, tá? Porque eu sempre busco uma explicação cada vez mais convincente, né? Que dê certo pra todos os alunos. Então, vamos pra cá. Qual é o erro do aluno, às vezes, nessa questão? O erro do aluno é assim, ó. O aluno pensa, bem, vinha uma corrente I, né? Que passava por aqui. Beleza. Corrente I vinha, passava por aqui. Quando o cara fecha, certo? Fechou. O aluno pensa, fodeu. Porque agora, a corrente que antes vinha, né? A corrente antes que vinha de boa, tranquila, aqui, ó, na dela. E só tinha esse caminho. Agora, esse diabo, ele vai ter que... Esse cara, ele vai ter que se dividir agora. Porque fechou a chave. Então, o aluno, ele acha que quando a corrente chega aqui, como esse I vai se dividir, um I menor vai vir pra cá, então. Então, ele acha que esse cara aqui diminui, certo? E esse cara aqui vai vir pra cá, vai passar um pedacinho aqui, mas a corrente vai ser a mesma. Então, ele acha que o A1 não muda, né? O A1 não muda. E esse cara aqui diminui. Então, ele olha lá, ó. A leitura do A1 não muda. E a leitura do A2 diminui. Pronto. Sei de sucesso. Não. Não, não, não. Né? Por que não é? Por que o aluno tá errado em pensar assim? Muita gente acha que essas questões de... Faz pelo achismo aqui e acaba errando. O aluno, ele erra aqui porque ele tá pensando uma coisa que ele não deve pensar. Que é que a corrente que sai do gerador, ela é algo fixo. Então, ele tá pensando que com a chave aberta ou com a chave fechada, é a mesma quantidade de corrente que vai passar aqui. Tá? E não é bem assim. Não é a corrente, o fluxo da corrente aqui, que é constante. Não é nessas situações. Porque a corrente é uma coisa que depende. A corrente, ela é a grandeza que depende. Quando você coloca um resistor, submete um resistor, uma tensão, passa por ele uma corrente. Se você submete uma outra tensão, passa outra corrente. E se você tá submetendo um resistor, uma tensão, que tá passando uma corrente. Beleza. Se você mudar o resistor, muda a corrente. Tá? Então, você tem que se ligar que a corrente, ela não é constante. A corrente é a coisa que fica se modificando quando você altera a tensão e quando você altera a resistência. Então, não tem esse pensamento de que a corrente é constante. Tá? E nas questões, sempre vai ter esse item com esse pensamento. Que é um pensamento muito comum. Certo? É uma coisa muito comum. O cara acha que vai sair a mesma quantidade de corrente aqui. Não. Né? Então, você lembra, você pode pensar o seguinte. Que o E é a resistência equivalente vezes o I. Ou seja, o E é a tensão aqui. Né? Que a gente chama de U e tal. Mas, do gerador, eu vou chamar de E. Mas, você pode pensar no U é igual a RI. Você tem que se ligar ao quê? Que quando a resistência equivalente modifica, o E é constante. Tanto o E com a chave aberta, com a chave fechada. A DDP aqui da fonte é a mesma. Ele trocou essa fonte. Certo? Então, o E é que é constante. Beleza? Então, quando você associa coisas em paralelo. Ou seja, antes estava só esse cara. Você associa um paralelo com esse. A associação em paralelo diminui a resistência equivalente. Né? Em série, você aumenta a resistência. Se é R, R e R, você aumenta a resistência. Fica 3R, por exemplo. E se for três caras em paralelo, vai ficar R sobre 3. Você diminui. Tá? Então, se a resistência equivalente vai diminuir. A corrente total, ela vai aumentar. Certo? Então, a corrente total, pelo fato de você ter ligado aqui. Se você diminuiu a resistência, ficou mais fácil para os elétrons passarem. Então, vai vir mais corrente aqui. Tá certo? Ficou mais de boa passar os elétrons. Então, vai vir mais corrente. Então, esse amperímetro aqui, ele vai aumentar. Então, essa ideia de pensar com a corrente fixa, ela é uma ideia muito errada. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Então, a leitura desse cara vai aumentar simplesmente porque a resistência equivalente muda. Então, esse cara vai aumentar porque a resistência equivalente vai diminuir. e associar coisas em paralelo, diminui a resistência total. Beleza. E esse aqui, como é que a gente poderia pensar um outro jeito de dizer que a corrente que passa aqui é constante? Que é a mesma. A gente podia pensar o seguinte. Esses resistores, ele está fazendo com R1 e R2. Ou seja, dois resistores diferentes. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Se vale para R1 e R2 sendo quaisquer valores, vai valer para o R1 e para o R2 sendo o mesmo valor também. É R. Certo? Ou seja, tem que valer para o caso em que esses dois resistores sejam iguais. E aí, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer os cálculos com a chave aberta. Então, com a chave aberta, a tensão aqui é R. E aí, com a chave aberta, a resistência equivalente vai ser só o R. Então, eu vou supor os resistores iguais a R. Então, vai ser assim. E é igual a resistência equivalente vezes o I. Então, o E vai ser... Só vai ter uma resistência, que é o R, vezes o I. Faço o R dividido. Então, o I vai ser o nosso E sobre R. Então, a leitura no perímetro A1 é sobre R. E a leitura no perímetro A2 é a mesma. É, porque eu estou fazendo com a chave aberta. Então, não tem como a corrente vir para cá. Então, a leitura no perímetro A1 é a mesma da leitura no perímetro A2. Porque é um caminho só agora para o circuito aqui, quando a chave está aberta. Então, é E sobre R. Beleza. E agora? Aí, agora você vai fechar a desgraça aí. Então, se você fizer com a chave fechada, o que é que muda? Se você fechar a chave, tá? Então, esses dois resistores ficam em paralelo. Dois resistores R em paralelo, né? R em paralelo com R, vai dar quanto? R sobre 2, né? Sendo iguais, você divide pela quantidade. Ou então, se você quiser, você faz o produto. R vezes R sobre a soma. R mais R, né? Vai ficar R vezes o R. Sobre R mais R dá 2R. Corta o R com R. Então, vai ficar também R sobre 2. Se você tiver dois caras, dois resistores iguais. Beleza. O que é que a gente pode fazer aqui agora? Então, você viu que a resistência equivalente, né? Ela modificou. Então, vamos chamar esse agora de I linha, certo? Para não ficar o mesmo I. Então, o L é o mesmo. A resistência equivalente, ó. Mudou agora. Agora é R sobre 2, ó. Diminuiu. Então, agora vamos achar esse I linha. Perceba que nas duas situações o L é o mesmo, né? Que é o que você tem que sempre pensar, né? A fonte é a mesma aí. Então, o nosso I linha vai ficar o 2. Vai ficar 2Ezinho. O 2 está dividindo, né? Vai para lá. Sobre R, ó. Então, perceba que essa nova corrente, que é a corrente total, aumentou, ó. É 2E sobre R, ó. Certo? É 2E sobre o R. Está muito embaixo que eu vou colocar aqui. 2E sobre R. Então, vamos lá. Qual é a leitura do aperímetro A1? A leitura do aperímetro A1 é a que passa a corrente total, né? Nessa situação com a chave fechada, o aperímetro A1 mede a corrente total. Então, ele vai medir exatamente esse valor, que é 2E sobre R. Então, você percebe que a leitura do aperímetro A1 era E sobre R. Agora, a leitura do aperímetro A1, depois que eu fechei a chave, ficou 2E sobre R. Ficou o dobro. Então, está na cara que a leitura do aperímetro A1 aumentou, né? E a leitura do aperímetro A2 vai ficar como? Aí, a gente vê o seguinte. Quando essa corrente, certo? Essa corrente total aqui, ela chegar aqui, né? Essa corrente que é 2 vezes E sobre R. Ela chegar aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai se dividir. Só que como as resistências são iguais, que é o caso que a gente está fazendo, ela vai se dividir de maneira igual, né? Quando as resistências são iguais e em paralelo, se divide de maneira igual. Então, se eu pegar essa quantidade aqui e dividir por 2, o que vai acontecer? Vai cortar esse 2 aqui, né? Então, se eu dividir por 2, vai cortar esse 2, então vai ficar o quê? Vai ficar a mesma corrente que era antes. Perceba que essa corrente, que é sobre R, é a mesma corrente que era antes. É sobre R. Ou seja, é a mesma corrente com a chave aberta. Aí você vai, aumentou essa aqui, essa aqui não. Pois é, porque quando aumentou, aumentou porque surgiu mais uma. Mas essa parte que aumentou, ela vai só para esse cara. Esse cara vai continuar o mesmo, certo? Esse cara vai continuar o mesmo. Porque ele vai estar em paralelo, tá certo? Esse cara vai continuar o mesmo. Numa instalação, numa casa, as tomadas, as resistências, né? Elas são em paralelos, paralelos com a tensão da casa toda. Então, você ligar um aparelho ou desligar um aparelho, é mexer no interruptor. É mexer numa chavezinha dessa. Ou seja, você ligar ou desligar um aparelho, não vai alterar a corrente que vai passar no outro cara. Porque esse cara está em paralelo com todo mundo. Não faz sentido isso, certo? Então, é item E, beleza? Vamos para a próxima. A próxima é essa quarta questão, que é uma questão linda, tá? Ela é linda, essa questão. Seguinte, ó. Quarta. Um cilindro de altura H é feito de um material cuja densidade é igual a 5. Então, o cilindro, né? A altura é H, densidade de material 5. Coloca-se esse cilindro no interior de um recipiente, contendo dois líquidos imissíveis, com densidades iguais a 6 e 2, ficando o cilindro completamente submerso. Então, ele vai colocar um cilindro, né? Um recipiente, que já tem dois líquidos que não se misturam, e ele deu as densidades dos dois líquidos, tá? Ficando, tarará, sem tocar o fundo do recipiente, mantendo-se na vertical. A fração da altura do cilindro, que estará submersa no líquido, de maior densidade, será. Então, a gente... O que é que ele quer, né? O que já foi isso aqui? São dois líquidos, então, você tem um recipiente, certo? Recipiente aqui. Você tem dois líquidos, certo? Você tem dois líquidos aqui. Então, eu vou chamar... Vou chamar esse líquido aqui de cima de... Vou chamar o de baixo de A, e vou chamar o líquido de cima aqui de B, certo? O líquido de baixo vai ser esse 6, então, eu vou dizer que a densidade do líquido A é 6, e vou dizer que a densidade do líquido B é 2, né? Então, mais densos fica embaixo, beleza? Densidade 6 e 2. Aí, ele vai colocar um cilindro, tá? Ele vai colocar um cilindrozinho aqui, ó. Entre os dois líquidos, ó. Certo? Então, ele vai colocar aqui um cilindro, tá? Então, aqui é um líquido, aqui é outro. Beleza? E... E... O que é que vai acontecer? Esse cilindro tem uma altura H, E ele quer saber qual é a fração, pra que esse cilindro fique no equilíbrio, né? Qual é a fração que vai ficar no líquido de maior densidade, ou seja, aqui embaixo. Qual é a fração da altura, aqui? Então, olha o que vai acontecer. Seguinte, o cara tá flutuando em equilíbrio, tá? Então, é uma questão de hidrostática importante, porque hidrostática é uma das ações que mais caem nessas provas, tá? Quais são as forças que vão atuar nesse caso? Então, vamos colocar as forças aqui, ó. Atuando nele, vai ter um peso. Então, tem um peso atuando nele aqui pra baixo. E como ele tá nos dois líquidos, ele vai receber dois empuxos. Ele vai receber um empuxo aqui do líquido B, e ele vai receber um empuxo aqui pra cima também do líquido A. Então, ele recebe dois empuxos e um peso. Como ele tá em equilíbrio, você vai dizer que o empuxo A mais o empuxo B vai ser igual a o peso desse cara, tá? Então, quem é o empuxo A? Então, essa fórmula do empuxo, você já sabe, densidade do líquido, o volume submerso e a gravidade, né? O peso, ele é a massa vezes a gravidade, porém, a massa, a gente vai escrever como sendo a densidade do objeto vezes o volume, tá? Ou seja, você lembra da fórmula densidade é massa sobre volume. Então, se você fizer a cruzadinha aqui, ó, a massa é a densidade vezes o volume, certo? Então, você vai escrever quem é o empuxo, qual o empuxo A? Quem é o empuxo A? Vai ser a densidade do líquido A, né? O volume submerso da parte A vezes a gravidade, que é o empuxo B. É a densidade do líquido B. É o volume submerso da parte B, é o, né? Vezes a gravidade. E o peso, como eu mostrei aqui, ó, é a massa vezes a gravidade, mais a massa, a gente chama de D e V. Porque é bom a gente usar a densidade, ó, a densidade do objeto. Porque ele deu que a densidade do objeto é 5. Então, vai ser a densidade do objeto vezes o volume do corpo todinho, vezes a gravidade. Então, a primeira coisa que papoca é a gravidade, ó. Gravidade tá em tudo quanto é canto. Aí, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, ó. A densidade do A, eu já vou substituir, que é 6, né? Então, não importa a unidade da densidade, porque ele aparece em todos os cantos, ó. Tá? Por isso que ele nem fez. Então, a densidade do A é 6. O volume da parte submersa no líquido A, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos chamar essa altura que tá aqui dentro de X, ó. Essa altura do cilindro que tá dentro do líquido mais denso de X. Então, essa parte que tá desse outro lado aqui vai ser H menos X, ó. Que é a altura toda menos essa parte aqui que eu tô chamando de X, certo? E um cilindro, o que é que o cilindro tem? Um cilindro, ele tem uma área da base aqui, ó. Né? Ele tem uma areazinha da base aqui, ó. Porque você lembra que o volume de um cilindro, ó. O volume de um cilindro, ele é a área da base vezes a altura, ó. Né? Ó, a área da base vezes a altura. Então, vai ser o seguinte, ó. Qual o volume da parte A? É a área da base... Não, vou botar de preto mesmo. É a área da base vezes a altura do A. A altura do A é X, que eu chamei. Mais a densidade do B é 2, ó. Porque o B é o líquido que é mais leve, ó, que a densidade é 2, ó. Aí, o volume da parte que tá dentro do B é a área da base que tá, né, do cilindro vezes essa altura aqui, ó. Que é H menos X, ó. H menos X, certo? E aqui, a densidade do objeto vai ser 5, que ele deu a densidade do objeto, que é 5 aqui em cima. e o volume vai ser a área da base, só que o volume deu cilindro todo aqui, ó, né? Então, o volume do cilindro todo é a área da base vezes a altura toda, ó, que é H. Então, agora, a parte que vai morrer aqui, ó, é a área da base que morreu nos três, ó. Então, vai ficar aqui, ó, 6X. Então, vou escrever aqui, ó, 6X. Aí, eu distribuo aqui, ó, 2 vezes H fica 2H, 2Hzão. 2 vezes o menos X fica menos 2X. Vai ser igual a 5Hzão, ó. 5Hzão. Pega esse 2Hzão, joga ele pro lado de lá. Então, 2Hzão, quando for pra lá, eu já tinha 5, ó, menos 2, fica 3H. E aqui vai ficar 6 menos 2, ó, fica 4X. Então, o X, ele acaba sendo 3H sobre 4, certo? Então, o X, ele acaba sendo 3H sobre 4, item B de bola, tá? Então, é uma questão muito bonita e elegante. É uma questão que tem estilo, certo? Pra cair, parecida, tá? Equilíbrio de um líquido, de um objeto, em dois líquidos e tal. Questão importante, beleza? Aí, vamos para a última. A última de mecânica, a parte de dinâmica, envolve forças, uma parte muito importante, né? Prova anterior, 2020.1, novamente, caiu, lei de Newton, gosto de cair muito, só que caiu, lei de Newton, com força elástica, né? e caiu com força centrípeta, que era aquela questão do freio lá. Caiu a questão que envolvia força elástica, a bolazinha lá, girando. Então, isso, provavelmente, não se repete mais, né? Tipo, geralmente, eles pulam. Então, o que é que é importante se esperar pra 2021, né? ponto 1, que é que é importante esperar. Se for cair questão, não vai cair mais com isso aqui, então vai cair questão envolvendo atrito, vai cair questão envolvendo decomposição de forças, né? Decomposição de forças, geralmente, também, com plano inclinado, plano inclinado, questão envolvendo roldanas, né? Então, quando ele vai cobrar, ele fica revezando, fica viçando com a nossa casa, né? Então, é melhor treinar essas coisas, né? Treinar essas coisinhas aqui, tá? Então, essa questão vem pra essa parte aqui, ó. Tá beleza? Então, dois blocos, A e B, cujas massas são 4 kg do A e 16 kg do B. Então, ó, massa do A é 4, massa do B é 16, respeitamente apoiado sobre a superfície horizontal. Coeficiente de atrito dos blocos vale 0,5. Então, esse aqui é o mizinho, né? E o G é 10. Beleza. Uma força F de intensidade 100 N, formando um ângulo θ, com a horizontal, seno da θ é 0,6 e o cosseno da θ é 0,8. é aplicada, então a gente destaca aqui, é aplicada no bloco B. Então, o cara tá arrastando, né, com a força inclinada. Nessas condições, com a intensidade da tração, da força aqui, da tração, um fio que une os blocos. Beleza. Então, a questão é de bloquinho, né? Questãozinha clássica. Beleza? Então, vamos lá. o que é que você deve fazer numa questão como essa? O primeiro passo é colocar as forças, né? Então, você vai lá e vai colocar as forças. Então, massa do A é 4, peso de A é 40. Peso de A, 40 N. massa de B é 16. Então, peso de B vai ser quanto? 160 N. Você já multiplica pela gravidade, que é 10. Beleza. Então, vai colocar outras forças. Tem a normal A aqui, certo? Tem a normal B aqui. Beleza. Então, coloquei peso normal em vermelho. Aí, vou colocar aqui, ó, a tração. Então, tem uma traçãozinha pra cá, T. E tem uma traçãozinha pra cá, T, ó. Beleza. O que é que vai acontecer aqui? Seguinte, o F, ele tá inclinado. Então, se liga nisso aqui, ó. Vou botar o F bem aqui pra ficar melhor. O F, ele tá inclinado. Certo. Ele tá inclinado e ele tá assim, ó. O ângulo teto, ele tá aqui. E, ó, quais são os componentes desse corno aqui? Quais são os componentes? O componente dele vai ser assim, ó. Você vai ter uma componente assim. Ó, esse aqui é o F. Você vai ter uma componente assim, que é o Fx. E você vai ter outra componente assim, pra baixo. que é o seu Fy. Tá? Então, vai ter o Fx pra horizontal e o Fy na vertical. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Como é que você vai achar essas componentes? Perceba que essa componente Fx, ela tá colada com o ângulo. Então, se ela tá colada, não importa se é cabeça com cabeça e o ângulo tá aqui, se ela tá colada, o Fx é o F cosseno. O Fx é o F cosseno colada. E o Fy, o F vezes o seno. Fy, o F vezes o seno. O outro modo de ver seria você pensar o seguinte. Bem, esse aqui é o Fx, eu posso botar esse aqui, ó. Né? Eu posso botar esse cara aqui, ele tá bem aqui também, ó. Posso dizer que é Fx, esse aqui também vai ser o Fx. Se esse ângulo é teta, esse ângulo é teta, porque a gente é mais acostumado quando a gente fica a origem, né? Então, a componente tá aqui, ó. Né? A componente tá aqui. Então, a gente só lembra isso aqui, ó. Beleza? Então, a componente Fx na horizontal é o cosseno. Então, o F é 100, ó. Cosseno, ele deu aí, que é 0,8, ó. Então, que vai ficar 80 N. O F é 100, o cosseno é 0,6, ó. Então, vai ficar 60 N, esse troço aí. Beleza. Então, a gente vai colocar essas duas forças. Vou colocar de azul, então. Então, tem o Fx aqui, ó, de 80 N. Então, eu pego essa força, ó, e decomponho. Então, tem o Fy aqui pra baixo, ó. O Fy de 60 N. Beleza. E aí, colocamos todas as forças? Não. Não, por quê? Porque tem o Mizinho, o Atriton. Tá? Então, você vai ter uma força ainda, que é a força de Atriton. Então, como esses caras vão ser arrastados pra lá, pra direita, você vai ter aqui uma Atriton, que é o Fat B. Fat B. E aqui, você vai ter um Atrito contrário, que é o Arraste, é o Fat A. Beleza. Então, vamos achar essas coisas, tá? Já achou as componentes do F. Então, vamos achar o Fat A e o Fat B. Então, assim, o Fat A, ele vai ser anormal de A. Vai ser o Mi vezes anormal de A, né? Mi vezes anormal, bicha. Mi vezes anormal de A. A normal de A, ela é igual ao peso de A. Só tem um em cima e embaixo. Então, a normal de A é 40. Então, vai ficar o Fat A, vai ser igual ao Mi, que é 0,25, vezes o 40. Então, o Fat A, vai ser 0,25 vezes 40, vai dar 10. Certo? Beleza. E o Fat B? Aí vem o Fat B. O Fat B, força de Atriton B, vai ser o Mi vezes anormal B. Aqui está um erro muito comum dos alunos. O aluno é tão acostumado a fazer Mi vezes anormal e anormal igual ao peso, que ele erra aqui. Porque o peso é 160, mas anormal B não é 160, porque tem uma outra componente para baixo. Então, quando for o plano inclinado, ou então, quando tiver alguma das forças inclinadas, você tem que se ligar nisso, tá? Que é o motivo de muitos erros aqui. Então, na vertical aqui, o que é que a gente tem na vertical? Vamos colocar aqui na vertical desse cara, você tem uma componente para cima só, que é o NB, que é a reação do chão aqui, para cima é o NB. E para baixo, eu tenho duas forças empurrando esse cara para baixo. É o Fy e o peso, ou seja, é o Fy mais o peso do B. Então, o Fy a gente sabe que é 60, então vai ficar o NB, vai ser igual a 60, mais 160, mais 160. então o NB vai ser 220 N. Beleza, então. Então, 220 N. Então, vai ficar o Mi, é 0,25, e a normal B é 220. Então, o Fy B vai ser 0,25, é 1 quarto, é bom fazer isso, 1 quarto, que facilita as contas. então 220 por 2 vai ficar 110, por 2 de novo, 55. Então, o Fy de B acaba sendo 55 N. Tá? E aí, a gente descobriu o Fy A, descobriu o Fy de B, descobriu as componentes, então agora, depois que você descobrir essas coisas separadas, você vai para as leis de Newton, né? Para as leis de Newton, nunca falham. Então, as leis de Newton é o seguinte, a força resultante aqui no A, então no A corta na vertical, é T menos o Fy A, que ele vai para a direita, então vai ficar T, então no bloco A, vai ficar o T, menos o Fy A, que é 10, vai ser igual a massa do A, que é 4, vezes a aceleração. Então, no corpo B, no corpo B, eu corto na vertical toda, porque tá no equilíbrio, na vertical, só tem uma empurrando no sentido do movimento, que é 80, contra o movimento, a gente tem essas duas aqui, tanto a tração, como esse Fy B estão atrasando, né? Estão, né, menos aqui, então vai ficar menos, o 55, que é o Fy B, ó, o Fy B deu 55, e menos a tração, vai ser igual a massa do B, massa do B é 16, vezes o A, você vai resolver o sistema aqui, somando as equações, pra matar o T aqui, com o T aqui, ó, 80 menos 55, vai dar 25, 25, menos o 10 aqui, 25 menos o 10, dá 15, 15 vai ser igual a 4A, mais 16A, vai ficar 20A, então o Azinho, ele vai ficar o 15, sobre 20, se eu simplificar por 5, vai ficar 3 quartos de metros, por segundo ao quadrado, 3 quartos, tá? E aí, ele quer isso? Não, ele quer a tração, então eu vou pegar a equação do A de novo, vou pegar a equação do A de novo, então se eu pegar a equação do A, vai ficar a tração, menos o 10, ó, tá? Vai ser igual a 4 vezes o A, que é 3 quartos, lembra que o A é 3 quartos, corto 4 com 4, isso aqui vai dar 3, o 10 vai somando, então a tração aqui, ó, vai ser 13, certo? Então é uma questãozinha que envolve diversos conceitos que poderão cair na prova, certo? Conceitos que envolveram tração, peso, normal, a componente da composição, o atrito, certo? As leis de Newton, ou seja, uma questãozinha trabalhosa, essa questão ela é da própria Unifor, certo? Ela é da própria Unifor, mas ela é de um vestibular bem antigo, ela é da Unifor, acho que é 2008, ou é 2009, certo? vocês já devem saber, que a Unifor, ela repete muitas ideias, né? É uma faculdade, quando vai fazer provas assim, ela é um pouco, não vou dizer preguiçosa, mas eles gostam de olhar o histórico e ficar cobrando, ficar revezando aí de 2, 3 assuntos e tal, cobram as coisas em um, cobram todos os corredores, então é bom dar uma olhada nessas provas mais antigas, assim, né? Pra pegar essas ideias, dessas coisas que andam caindo, tá? Então, esse simulado aqui, teve essas questões, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo aí, tá? Podem divulgar pros amigos, se quiserem que eu mande, que eu mande essa, se eu não tiver mandado pra você, que eu mande esse cara aqui, em PDF, eu mando, tá aqui meu WhatsApp, beleza? E, precisando de alguma ajuda, pra passar e aprender realmente esses conteúdos, só marcar uma particular, vocês podem entrar em contato aqui, através do WhatsApp, beleza? Estudem, façam as contas na mão mesmo, usem menos calculadora, tá? Tá na reta final. Então, vamos lá no gás, estudando, beleza? Pra poder ter essa aprovação. Se você for fazer essas provinhas, ficar fazendo, você vai acabar se lembrando mais, e se garantindo. Ok? Abraço. E aí, E aí,